Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Compara Insumos. Eu sou o Danilo, analista de insumos do Pesej. Estou aqui novamente com o Gabriel Casarotti e hoje temos a presença especial do Rafael, que vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, que é o diesel e a sua importância na cadeia sucroenergética. Roda a vinheta! Beleza, Danilo. E a gente sempre fala de diversos insumos aqui no canal. A gente já falou sobre fertilizantes, a gente já falou sobre defensivos, e hoje é a vez de a gente tratar sobre um dos mais importantes. Hoje é o dia de a gente tratar sobre o diesel. Ele que veio tendo um aumento expressivo ao longo dos anos, e que muitas vezes a gente esquece que ele também é um insumo da cadeia agroindustrial. Por quê? Porque ele tem diversas aplicações, sejam elas diretas ou indiretas, no processo produtivo agrícola. Bom, pessoal, diretamente, nós podemos citar que o diesel está presente nas principais operações agrícolas. Então, sejam essas de preparo de solo, de tratos planta, de tratos soca, quando a gente fala do setor sucroenergético, e também de todas as aplicações, sejam de fertilizantes, quanto de defensivos agrícolas. E também, no final da cadeia, na colheita. Isso porque todas as máquinas e implementos utilizados, eles dependem do diesel para estar se movimentando, para estar fazendo as aplicações e os tratos necessários. E, indiretamente, nós podemos citar que sem o diesel, não tem como todos esses insumos chegarem à propriedade. Então, todos os caminhões, todos os caminhoneiros utilizam esse combustível para estar abastecendo e levando todos esses insumos para as propriedades agrícolas. Bom, Gabriel, mas quanto que o produtor rural, ou quanto que a usina, tem que dispender do seu recurso para comprar esse diesel? O quão significativa é essa parcela de gasto que ela tem com o combustível? Bom, segundo os dados do PSED, da safra 21-22, do projeto Compara Insumos, as usinas, de todos os insumos comprados, 20% do valor gasto foi com diesel, que é aproximadamente um quinto de todo o valor. Isso mostra que o preço do diesel influencia diretamente como as usinas vão organizar o seu orçamento e como elas devem se planejar para todas as oscilações do preço desse insumo importantíssimo. Bom, Rafael, agora a gente queria saber um pouco como que está sendo o comportamento do preço do diesel nos últimos anos. Perfeito, Danilo, agradeço a você, agradeço também ao Gabriel. Primeiramente, pelo convite, por estar participando aqui desse vídeo. E com relação ao preço do diesel, historicamente, desde os anos 2000, quando nós tivemos a lei do petróleo, onde foi quebrado o monopólio da Petrobras e foi permitido que novos importadores pudessem adquirir e comercializar tanto os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, domesticamente aqui no país. Só que, ainda que esse monopólio tenha sido quebrado, a Petrobras continuou, seguiu com o grande market share do mercado, ela continuou monopolizando de forma agora não legal. Antes se tratava de um monopólio legal, a partir de 2002 não mais. Só que os preços nunca flutuaram durante esse período, nos anos subsequentes a essa nova lei, de forma livre. dos governos que vieram e aí aquele restinho do governo do FHC, todo o governo Lula e também o governo Dilma, eles acabavam praticando um controle artificial desses preços. E isso tinha o intuito, não só de controlar o preço para os consumidores, o preço final da bomba para os consumidores, como também a própria inflação no país. Porque, como a gente sabe, tudo depende de logística, o nosso transporte interno é majoritariamente rodoviário. Então, se o combustível sobe, todos os preços da inflação, todos os preços da economia, perdão, acabam subindo também e ocasionando uma escalada inflacionária. Como nós podemos ver na figura, onde se inicia a série temporal dos preços do diesel ainda em 2013, o produto não possuía muitas oscilações, reflexo desse controle praticado pelo governo durante esse período. Bom, Rafa, bem legal isso. A gente consegue ver isso que você comentou muito bem aqui nessa imagem. Só que a gente lembra que ali em 2016, 2017, a gente teve aquela crise com a Dilma, quando a Dilma caiu e assumiu o presidente Temer. O que aconteceu nessa época, Rafa? Porque quando o presidente Temer entrou, a gente começou com a paridade internacional, certo? O que seria essa paridade e por que ela influenciou nos preços do diesel, Rafa? Bom, nós podemos citar o controle de preços praticado pelo governo da época como um dos pilares que acabou culminando futuramente na queda da presidente Dilma por conta dos rombos nas contas públicas e também na Petrobras, fruto desse controle artificial de preços. O preço lá fora subia, aqui ele era mantido artificialmente baixo e isso acabava gerando dívidas, muitos ônus à Petrobras. E o Temer chegou com a intenção de mudar isso. chegou praticando o PPI, foram ideias que começaram a ser discutidas em 2016, mas foi de fato implantado lá para meados de 2017, no qual ele abandonou completamente esse controle artificial de preços e fez com que os preços aqui no mercado doméstico se refletissem as oscilações lá fora. ou seja, ele pega o preço que está em dólares no mercado externo sendo negociado internacionalmente, traz o valor para real e acrescenta aí um pouco algumas coisas com relação a frete, frete marítimo e frete rodoviário aqui. E aí tem a base do preço da refinaria que vai se refletindo no preço final da bomba. Essa medida começou a partir de julho, agosto de 2017, não me lembro ao certo. Enquanto no período anterior a 2017, nós conseguimos ver no gráfico uma estabilidade bem grande nos preços, a partir desse momento, eles começaram a flutuar. Isso culminou, coisa de um ano depois, que começou a ser implantada essa medida, numa oscilação maior desses preços, que veio a acarretar na greve dos caminhoneiros, que foi um breve momento onde o preço internacional do petróleo começou a ficar caro. O preço doméstico também começou a acompanhar. Naquela época, haviam reajustes diários no preço da refinaria e isso começou a insatisfazer essa classe dos caminhoneiros que fizeram a greve no final de maio, começo de junho de 2018. Está ótimo, Rafa, muito bem explicado. Então, pelo que eu entendi, com essa paridade internacional de preços, a gente começa a seguir os preços que são praticados lá fora. Esse famoso Brent, que a gente sempre ouve, que é o barril do petróleo. Então, o petróleo, que é comercializado lá nos outros países, que vem para o Brasil, ele começou a servir como base de preços, certo, Rafa? Exatamente. Então, todos os acontecimentos internacionais que poderiam estar impactando no preço do petróleo internacionalmente começaram a impactar no preço do Brasil também, correto? Exatamente. A população não estava acostumada com isso, como pelo histórico, vinha sempre de um preço mais constante. Quando ele começou a oscilar, causou certas estranhezas e quando ele começou a subir, motivou a paralisação que aconteceu naquela época. Bom, legal, Rafa. Então, como a gente segue esse padrão internacional de preços, quais são os fatores que a gente tem que ficar atento para a gente entender quando o diesel vai subir, quando o diesel vai baixar e por quê? Perfeito, Nelo. Esses movimentos são majoritariamente reflexo da oferta e da demanda no mercado internacional, em todo o globo. Naturalmente, quando nós temos uma situação de excesso de demanda e baixa oferta, esse preço sobe. Analogamente, quando acontece o contrário, de um excesso de oferta e uma baixa demanda, o preço se reduz. Isso tudo, vale bem dizer, é em dólar. O preço do barril, internacionalmente, é negociado em dólar. Então, a gente precisa colocar também nessa equação a nossa taxa de câmbio, que é o valor do real no mercado internacional, o valor do real que adquire um dólar. Então, basicamente, o preço do petróleo recebido pelas refinarias aqui no Brasil é uma função da oferta e da demanda internacional, que, por sua vez, forma o preço. O preço é o fator de equilíbrio entre essa oferta e essa demanda, mas a taxa de câmbio, que transforma esse preço de equilíbrio na nossa moeda corrente comercializada aqui dentro. Beleza, e um grande exemplo, eu acho, dessa questão da oferta e da demanda foi o período que a gente viveu no começo de 2020, com a chegada da pandemia atingindo todos os países do mundo e o Brasil não ficando de fora dessa lista, a gente teve aí um preço do diesel comercializado nas bombas muito reduzido, principalmente pelo fato de que era um período atípico de isolamento, que as pessoas não estavam acostumadas, ou seja, ninguém estava saindo de casa, a demanda por combustíveis diminuiu e a sua oferta se manteve estável, por consequência, a gente viu aí preços em uma baixa que a gente não estava acostumado nos últimos anos, certo? Depois que a gente inseriu a paridade internacional de preços. Inclusive, Danilo, próximo ali ao início da pandemia, esse preço internacional chegou a ficar negativo, porque a demanda caiu subitamente, a produção já estava acontecendo, os produtores e compradores já tinham dado nível de estoque, esses estoques pararam de descer, porque a demanda não correspondeu, devido às políticas de restrição. Então, como não tinha estoque, o preço do petróleo ficou negativo. É como se eles estivessem pagando para você ficar com o petróleo, justamente porque não existia lugar para armazená-lo e coisas do tipo. Então, ainda aconteceu isso lá no começo da pandemia. Eu acho que a gente desejaria que o pessoal estivesse pagando para ficar com o petróleo agora, porque o cenário que a gente tem hoje não é nem próximo disso. E aí, como vocês também podem ver no gráfico, a gente teve ali um ponto de inflexão, que foi quando a vacinação avançou, a gente teve um aliviamento das medidas restritivas e a oferta, por sua consequência, não acompanhou a demanda. O pessoal voltou a sair e a produção estava baixa por conta dos últimos meses. E aí, a gente teve essa escalada de preços que vocês conseguem observar. Muito legal, Danilo. Com isso, a gente consegue ver o impacto da demanda, principalmente nos preços do diesel. Quando a gente tem um consumo maior, os preços tendem também a subir. Só que pelo lado da oferta. Pelo lado da oferta, a gente vai começar a pensar nos produtores de diesel e, consequentemente, nos produtores de petróleo mundiais. Bom, se a gente considerar as maiores reservas de petróleo do mundo, nós vamos encontrar ali alguns países principais. Nós encontramos principalmente os países do Oriente Médio, temos também a Venezuela, temos os Estados Unidos e temos a Rússia como um dos principais produtores, como uma das principais reservas de petróleo do mundo. Então, a Rússia é um importante participante, um importante player ali no fornecimento de petróleo e derivados para todos os países do mundo. E não é segredo para ninguém que a gente está vivendo ali um conflito no leste europeu. A Rússia ainda está em conflito com a Ucrânia. Tudo isso impactou fortemente em algumas medidas restritivas à Rússia. Então, muitos países começaram a impor algumas sanções à Rússia e a Rússia também respondeu com algumas outras sanções ao mundo inteiro. Dentre essas sanções, nós estamos também com sanções ao petróleo. Isto é, a Rússia acabou cortando o fornecimento de petróleo e derivados para diversos países. Então, quando nós temos um corte na oferta, quando nós temos uma oferta menor de produtos, esses produtos tendem a ter seus preços aumentados também. Então, esse foi um dos fatores também que influenciou no aumento dos preços do diesel ultimamente. Por quê? Ela cortou as exportações de petróleo recentemente para diversos países, petróleo e derivados, é claro, e isso acabou culminando em uma menor oferta e, consequentemente, em maiores preços de petróleo e derivados para diversos países do mundo. Bom, pessoal, falamos então da oferta e demanda e, como você falou, Rafa, nós temos também a taxa de câmbio. Como que ela está hoje em dia? Como que o real está frente ao dólar? Como que o dólar está frente às moedas mundiais? Perfeito, Gabriel. A nossa taxa de câmbio, no momento, está bem desvalorizada. Já esteve pior ali um pouco depois do início da pandemia, mas o primeiro semestre de 2021, ela esteve bem pior. Recentemente, ali eu falo de meados de fevereiro, março desse ano, ela melhorou, voltando a ficar próximo dos R$ 4,60, R$ 4,70. E agora, mais recentemente, nós temos visto ela voltar a se desvalorizar, voltar para a casa dos R$ 5,40, R$ 5,50 em determinados momentos. Isso é reflexo um pouco daquele efeito que veio da pandemia e dos desencontros das cadeias globais de suprimento, que acabou elevando a inflação nas principais economias do mundo. A gente fala hoje de os Estados Unidos, da economia americana, com uma inflação elevadíssima, as economias europeias também com uma inflação elevadíssima. E o principal instrumento no combate a essa elevação de preços acaba sendo a taxa de juros. Esses países, então, acabam aumentando as suas taxas de juros e atraindo o fluxo de divisas para si. O Brasil, então, com uma moeda mais fraca, não consegue competir. Foi com um diferencial dos juros pouco competitivo frente a esse aumento das principais economias. E o que nós temos visto é uma fuga de dólares do país que acaba causando essa desvalorização. Então, nós temos, além dos problemas da pandemia, os problemas da guerra que você acabou de citar, que jogaram o preço do petróleo lá para cima, nós estamos também em um momento onde a nossa taxa de câmbio está desvalorizada. O que tende a potencializar, a amplificar esse aumento do combustível nos mercados internacionais. Sucesso, Rafa. E lembrando também que a gente está no ano de eleições aqui no Brasil. Normalmente, em ano de eleições, a taxa de inflação costuma ser um pouco elevada também. Então, como você bem disse, conforme a inflação aumenta, os países têm que se movimentar ali para tomar algumas medidas, para tentar conter ela. E isso acaba também aumentando o preço do dólar naquele país. Certo, Rafa? Exatamente. A eleição é sempre um período de muita incerteza, e a incerteza acaba rondando também as contas públicas. E isso se reflete no aumento da inflação e um consequente aumento, desvalorização da moeda. Bom, a gente também sabe que o preço que chega no Brasil do diesel não é o mesmo preço que a gente vai ver na bomba. A gente tem aí diversos processos que vão acrescentando valor no preço final. Quais são esses componentes do preço final que a gente vê na bomba do diesel, Rafael? Perfeito, Nilo. Essa questão da paridade de preços internacional acaba sendo apenas uma parte, na verdade, dois terços desse preço é refletido nas bombas de combustível e disponibilizado aos consumidores. O restante disso acaba estando diluído entre impostos federais e impostos estaduais. Tem uma parcela também correspondente à mistura com o biodiesel. E as margens, né? As margens e os fretes aí praticados pelas distribuidoras. Bom, os tributos normalmente são o principal alvo do governo quando eles tentam mitigar um pouco os efeitos da inflação dos preços. Principalmente porque eles não estão mais fornecendo os subsídios para manter o preço como era antes do Temer estabelecer a paridade. Então, normalmente, quando há essa inflação exacerbada, o governo busca mitigar por controle de impostos. Então, dentre esses impostos, aí a gente teve um destaque para a época da greve dos caminhoneiros que o PIS e COFINS foi zerado por um período, o CID foi zerado e permanece zerado até hoje e o ICMS, esse ano, também sofreu alterações para tentar controlar um pouco esse avanço dos preços. Mais especificamente, agora, em maio de 2022, o PIS e COFINS foram zerados até o final do ano. Legal, Danilo. E como você bem disse, o PIS e COFINS. O que é esse PIS e COFINS? O PIS e COFINS é o Programa de Integração Social. Bom, ele é um tributo, Danilo, que incide sobre o faturamento daquela pessoa jurídica, daquela empresa. Ele incide também sobre a taxa de importação e sobre a folha de pagamento daquele órgão, daquela empresa, daquela companhia. Bom, ele é um imposto destinado principalmente para o pagamento de programas sociais do governo. Então, o governo, ele utiliza esse imposto para arrecadar dinheiro e pagar ali, seguro desemprego, fazer diversos pagamentos de programas sociais. Mas e o ICMS, Danilo? O que é? O ICMS, ele já é um pouco diferente, primeiramente, porque ele se trata de um tributo estadual, diferentemente do PIS e COFINS, que são tributos federais. Isso já traz para ele uma autonomia um pouco diferente, porque ele não tem como o chefe do executivo, no caso, o nosso presidente hoje, chegar e tentar zerar o ICMS, porque isso não cabe a ele, cabe aos chefes dos determinados estados. E como no Brasil a gente segue um modelo de tributação um tanto pouco complexo, a gente tem uma tabela que vai definir o ICMS incidente em cada estado, tanto o estado de origem do produto, quanto o estado de destino do produto. Nesse sentido, ele é o imposto que incide sobre a comercialização de mercadorias e serviços em geral. E hoje, a média do preço do ICMS está em torno dos 12% do valor comercializado do diesel. Diferentemente do PIS e COFINS, que hoje ele está zerado e que ele não é sobre o preço final, mas sim sobre o preço do litro do diesel, principalmente. Bom, Rafa, e agora a gente está falando sobre os impostos, sobre essa questão política, e a gente está vivendo um momento conturbado sobre essa questão de impostos, sobre os combustíveis, sobre o diesel, principalmente. O que a gente está vivendo hoje na política? Como que a gente encara essa situação? Bom, existiram algumas pressões para a redução desse imposto, para a redução da alíquota do ICMS. Ela, de fato, ocorreu, no caso, tanto da gasolina como do etanol, agora recentemente, mas no caso do diesel ainda é incerto. Existem discussões a respeito da incidência de uma alíquota única. Aí cairia aquilo que foi mencionado pelo Danilo, de cada estado ter a liberdade para determinar o seu valor, a sua alíquota, que incidirá sobre o preço final. Essa proposta acaba trazendo um valor único para todos os estados, mas ainda não está muito claro. isso deve começar a evoluir, é um assunto muito quente e deve evoluir ao longo das próximas semanas ou meses. A única coisa que está certa até o momento é a desoneração desses impostos federais, pelo menos até o final de 2022. E olhando para a safra 22-23, Rafa, como que a gente deve fechar essa safra em termos de preço de diesel? Bom, Danilo, falando especificamente do preço líquido do diesel, que é justamente deixando de lado toda essa questão tributária e analisando somente o preço sem os impostos lá na refinaria, as projeções mais recentes que nós temos indicam uma ligeira queda durante os próximos meses, com ele seguindo estável até pelo menos o encerramento da safra. Uma queda, na verdade, que acaba refletindo de maneira muito próxima o preço esperado, o preço dos contratos futuros do petróleo lá no mercado externo. Vale lembrar que entre a safra 2021 e 2021-2022, esse preço da refinaria do diesel S10 avançou em torno de 64%, 65% na comparação considerando os 12 meses de safra. E seguindo essas nossas projeções mais recentes, as expectativas é que nós encerremos a safra 22-23 com uma nova valorização expressiva no preço do diesel na refinaria, voltando a ser algo em torno de 60%, 62%. Legal, Rafa. Então, apesar de você falar que agora até o final do ano a gente encontra ali preços mais estáveis, a gente vê que esse preço já subiu bastante, em torno ali dos 60%, como você bem disse. Bom, mas e o que esperar, né, Rafa, agora para esse final de ano, para o começo de 2022? Porque a gente está vendo ali no mercado externo algumas incertezas também. Nós vemos que os Estados Unidos estão com taxas de juros mais altas, nós vemos que na Europa, que historicamente tinha taxas de juros zeradas, eles elevaram as taxas de juros recentemente, então tudo isso causa um certo rebuliço, entre aspas, no mercado internacional. E com relação a esses cenários, né, a gente vê ali a China com a volta na pandemia, nós vemos ali a crise no leste europeu, o que isso pode causar no preço do diesel? Vamos supor que a gente tenha uma nova onda de Covid na China, o que esse preço pode estar influenciando? O que o preço do petróleo pode responder frente a isso? Bom, essas políticas de restrição que a China vem adotando, né, eventualmente acabam liberando um pouco mais, começam a aparecer alguns surtos, eles se fecham novamente, acabam influenciando diretamente no preço internacional do petróleo. A China, como o país mais populoso do mundo, acaba exercendo uma demanda muito forte sobre o petróleo. Então, a interrupção da circulação naquele país acaba retraindo excessivamente a demanda internacional e aliviando um pouco esses preços negociados no mercado externo. Então, novos surtos tendem a levar a novas políticas de restrição ou restrições mais severas e prolongadas, e isso acabaria resultando num preço negociado do petróleo mais em conta, mais barato, o que se refletiria também diretamente no preço do diesel aqui no país. Legal, Rafa, não só isso, né, a gente sabe também que muitos dos produtos são importados da China, né, muitos dos produtos que partem para o mundo inteiro vêm da China. Então, essas políticas de restrições também acabam impactando diretamente sobre a circulação dos produtos que saem da China e vão para os outros países, que também dependem do petróleo. Então, causaria uma menor demanda também de petróleo por conta disso, por conta dessa questão logística, né. Bom, agora olhando mais em foco para o produtor de cana-de-açúcar, Rafa, o que ele pode esperar no custo de produção dele com esse cenário do diesel que a gente tem aí previsto? Bom, como o Gabriel já havia adiantado, diversas operações onde aparece maquinário, né, sejam ela nos tratos culturais ou no plantio ou na formação do canavial, acabam demandando esse diesel e seriam impactados por um aumento no preço dos combustíveis. Algumas operações, no entanto, por serem mais intensivas no uso, tanto do maquinário como do seu combustível, algumas operações seriam mais afetadas, como, por exemplo, o CTT, que inclui aí as operações de corte, transporte e transbordo. Em especial, o transporte dessa cana-de-açúcar que é realizado pelos caminhões, através de longas distâncias aí do campo até a usina, né, são bem mais intensivas no uso do diesel. Então, o aumento no preço desse meu combustível acabaria aumentando expressivamente essas rúbricas de transporte de cana. Bom, pessoal, é isso. A gente agradece muito ao Rafa por essa presença ilustre aqui no programa hoje. Acho que a gente conseguiu dar um panorama do que está acontecendo, tanto internacional quanto nacionalmente, com relação aos preços de petróleo e diesel, principalmente. Então, muito obrigado, Rafael, pela sua presença. A gente espera que você possa vir em outros programas. A porta é sempre aberta para você. Aliás, é de casa, né? A gente agradece todos vocês também que acompanharam. Deixa o like aí, faz um comentário, curte o vídeo e compartilha também, pessoal. Bom, galera, acho que é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.